Na tarde desta quarta-feira, o pânico tomou conta do centro de Humoarama. Uma mulher de 60 anos foi atacada por um enxame de abelhas no interior de uma residência na Avenida Brasil. Segundo informações do local da ocorrência, no momento do ataque, ela estava sozinha em casa. Foi graças a um trabalhador que estava nas proximidades da residência é que a mulher conseguiu sair do meio dos animais silvestres. Para salvar a idosa, seu Luiz Souza também sofreu várias picadas em diversas partes do corpo. Eu vim fazer um serviço aí, né? Vim fazer um serviço que ela mandou. Aí eu cheguei lá, a velhinha estava na cozinha conversando lá sozinha e batendo. Quando eu entrei, eu não sabia que era abelha. Aí elas me atacaram. Me atacaram. Estava atacando ela e já me atacou também. Aí eu tentei tirar ela, mas a velha veio atacando e eu não consegui. Aí eu saí correndo, puxando ela e aí chegou uma altura, eu larguei ela e saí fora. O senhor levou muita picada? Tô com a orelha aqui, cabeça, descosta, braço. Não tem nem jeito. Foi o senhor que pediu para alguém ligar para o bombeiro? Falei para ela, liga rapidinho, senão vai matar a mulher lá. Aí ela ligou. Um grande susto. Ela já tinha sido atacada antes ou não? Eu fiz susto porque a gente é do sítio, mas eu fiquei com dor da mulher. Você estava gritando? Não, aí ela começou... Que ela não grita, porque ela é bem de idade. E batendo, se batendo, saiu a sorte que ela veio saindo devagar. Ela mora ali no fundo mesmo, essa senhora? Não. A filha dela vem trabalhar, deixa ela ali e depois de tarde leva embora. Porque não dá para ela deixar em casa. E então, por isso que a gente ligou, que aquela uma que saiu aqui agora é a filha dela. Mas ela não mora aí não. Por conta da grande quantia de picadas, a mulher teve que ser encaminhada ao hospital por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Segundo informações da casa hospitalar, ela passa bem. Nós fomos deslocados aqui à guarnição do ABTR e uma ambulância de apoio solicitante falou que tinha uma vítima de ataque de insetos, abelhas. Chegamos naquele local, uma vítima, havia várias picadas dos insetos que atacaram ela na residência. E no local, fomos observar lá a residência, a colmeia, e realmente tinha um grande número dessas abelhas ali. Foi notificado também alguns vizinhos, algum comércio aqui no local, a isolarem o local. Haja visto que elas estavam bem alvoroçadas. Para conter as abelhas, que continuavam representando uma ameaça para as pessoas que transitavam pelo local, os bombeiros tiveram que buscar a ajuda de um apicultor. No local aqui passou um apicultor e a guarnição orientou ele, foi verificado a local e ele vai fazer o extermínio dos animais. Na verdade, nós não exterminamos, mas ele vai fazer a retirada desses insetos ali do local da residência. O ataque é um mecanismo de defesa do inseto, pois ajuda a proteger o restante da colmeia. Dentro de casas e quintais, os locais mais comuns para a instalação de colmeias são os beirais de edificações, postes de iluminação pública, ocos de troncos de árvores, fendas em muros e em paredes. O perigo é muito grande quando as pessoas tentam eliminar o enxame sozinhas, colocando veneno ou algum objeto na entrada da colmeia. Na verdade, ela tem que ser manuseada por profissionais, os apicultores. Em muitas residências, as pessoas se iludem e deixam essas colmeias aumentarem de tamanho. Não é recomendável, é recomendável que seja feito a retirada desses animais. O Corpo de Bombeiros tem um grande número lá dos apicultores, podemos informar para as pessoas. E o Corpo de Bombeiros, juntamente com os apicultores, não podem exterminar esses animais, haja visto que eles são animais de preservação. Então, é proibido por leis fazer o extermínio. Caso você esteja sendo atacado, a orientação é para que mantenha a calma e não mate a abelha junto ao corpo, pois ela libera uma substância que atrai o restante da colmeia. Um ataque esporádico de uma só abelha não vai fazer efeito, mas se for próximo da colmeia, provavelmente vai ser atacado pelas outras abelhas da colmeia. Haja visto que elas eliminam, quando são esmagadas, elas soltam uma substância que faz com que elas se atraem. Obrigado. Obrigado.